Fala, tortei! Como é que estamos? Firme? Mas nem me fale, homem. Eu tô só por passar essa pandemia pra não ir num bailão. Deus do livro! Badim, quantas vezes eu tenho que te pedir pra tu parar de gastar dinheiro com fusarcaria e com baile em volta? Tu acha que tu vai morar pra sempre na casa da mãe? Que tu vai andar a vida inteira com o auto do teu pai? Mamãe, como é que eu vou comprar casa, carro, se eu não tenho nem dinheiro pra dar de entrada? Ah, meu querido, mas isso não é mais desculpa. Tu vai fazer que nem o piada salete. Tu vai lá na Isocred, tá? Que eles têm um consórcio que até tu ser contemplado, tu paga meia parcela da HS Consórcio. E tu vai te comprar as tuas coisinhas e sem pagar juros de financiamento ainda. E vai parar de incomodar em casa de uma vez. Vai, te mexe! Vamos! Pesteado!